Olá, amigos do meu canal no YouTube. Neste vídeo, iremos resolver a 15ª questão da parte objetiva da prova de matemática do IME 2014. O enunciado diz assim, Em uma festa de aniversário, estão presentes N famílias com pai, mãe e dois filhos, além de duas famílias com pai, mãe e um filho. Organiza-se uma brincadeira que envolve esforço físico. Na qual uma equipe azul enfrentará uma equipe amarela. Para equilibrar a disputa, uma das equipes terá apenas o pai de uma das famílias, enquanto a outra equipe terá duas pessoas de uma mesma família, não podendo incluir o pai. É permitido que o pai enfrente duas pessoas de sua própria família. Para que se tenha exatamente 2.014 formas distintas de se organizar a brincadeira, o valor de N deverá ser... Aí você tem os itens 17, 18, 19, 20 e 21. Eu gostaria de começar a resolução comentando que eu já fiz um vídeo de aquecimento para a resolução dessa questão aqui. Então o link para esse vídeo está na descrição desse vídeo aqui. Então se você quiser ver, se você quiser assistir esse primeiro vídeo antes desse aqui, é bom. Bom, supondo que você já assistiu ou mesmo que não tenha assistido, vamos lá. Temos N mais duas opções para a escolha do pai que vai participar da disputa. É ou não é verdade? Tem N famílias com pai e mãe e dois filhos e duas famílias com pai, mãe e um filho. Então temos das N famílias, N pais. Mais essas duas famílias, mais dois pais. Então N mais duas opções para a escolha do pai que vai participar da disputa. Para cada uma dessas escolhas do pai, temos N vezes 3 escolhe 2 formas de escolher duas pessoas de uma mesma família, entre as N famílias que têm dois filhos. E duas formas de escolher duas pessoas entre as outras duas famílias que só têm um filho. Eu vou explicar essa frase parte por parte. Para cada uma dessas escolhas, quais escolhas? Escolhas do pai. Você tem N mais duas opções para a escolha do pai. Para cada uma dessas escolhas dos pais, a gente tem ainda que formar a outra equipe. A outra equipe vai ser formada por duas pessoas de uma mesma família, não podendo incluir o pai. Das N primeiras famílias, você tem três pessoas além do pai. Porque nas N primeiras famílias, você tem o pai, a mãe e dois filhos. Então a mãe e os dois filhos são três pessoas. Mas dessas três, em cada uma das famílias, você deve escolher duas para formar a equipe. Pois a outra equipe terá duas pessoas de uma mesma família. Então, de cada uma das N primeiras famílias, você pode escolher, você deve escolher duas pessoas entre três, entre a mãe e os dois filhos. Então, como você tem N famílias, N vezes três escolhe dois formas de escolher duas pessoas de uma mesma família entre as N famílias que têm dois filhos. Agora, as duas últimas famílias, essas duas famílias aqui, que têm só pai, mãe e um filho. Bom, você só tem, além do pai, a mãe e um filho. Então você só tem uma forma de escolher duas pessoas para cada família, além do pai. Então, mais duas formas de escolher duas pessoas entre as outras duas famílias que só têm um filho. Como ainda temos duas opções de cores, temos o seguinte, temos que lembrar que temos duas opções de cores. Então, a disputa será realizada entre o pai e duas pessoas. São dois times, o pai é um time e as outras duas pessoas outro time. E existem duas cores, então o pai pode ser da cor azul e as outras duas pessoas da cor amarela e ao contrário. Então, a gente ainda tem que multiplicar por dois. A gente tem várias etapas nas quais nós temos opções. Por exemplo, nós temos N mais duas opções para a escolha do pai. Nós temos esse número mais duas opções de escolha para aquelas pessoas que vão disputar com o pai. E ainda mais duas opções de cores. Então, a gente multiplica N mais dois, que é o número de escolhas para o pai, por N que multiplica três e escolhe dois. Mais dois, que são as escolhas para as pessoas que vão disputar com o pai. E vezes dois ainda por causa das cores. Pode ser azul ou amarelo, mas pode ser amarelo ou azul. E tudo isso tem que dar 2014. Simplificando essa expressão, nós encontramos uma equação de segundo grau em N. Resolvendo essa equação, nós encontramos duas possibilidades para N, dentre as quais uma é negativa e outra é positiva. Nós ficamos com a positiva, porque N deve ser maior que zero. A única raiz dessa equação que nos interessa é N igual a 17. Assim, temos a alternativa A. Agora, eu vou explicar detalhadamente como a gente manipula essa expressão até chegar nessa equação de segundo grau e como nós a resolvemos para determinar que N é 17. Pronto. Temos aqui a nossa expressão original. N mais duas escolhas para o pai. N que multiplica três e escolhe dois mais dois escolhas para a outra equipe. Vezes dois, que é o número de cores, igual a 2014. Vamos mostrar como daqui a gente obtém aquela equação de segundo grau e dela as raízes. Vamos lá. Lembramos que o binomial de N, P, a P, ou o número de combinações de P elementos escolhidos entre N, é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial, que multiplica por P fatorial. Onde esse fatorial é obtido como? Tipo, se você tiver N maior do que ou igual a dois, você vai fazer N vezes N menos um, vezes N menos dois, até chegar em um. No caso do N ser zero ou um, a gente sabe que o fatorial é um. Então, no nosso caso, a gente tem um três escolhe dois, binomial de três, dois a dois. Então, pela fórmula, vamos ter três fatorial sobre três menos dois fatorial, que multiplica dois fatorial. Três menos dois fatorial é um, um fatorial é um. Dois fatorial é dois vezes um, então no denominador temos apenas dois. No numerador, temos três fatorial, que é três vezes dois vezes um. Então, temos seis no numerador e dois no denominador, ou seja, três. Assim, a nossa equação vai ser equivalente a quê? Já que esse cara aqui é três, então temos N vezes três, que é o mesmo que 3N. A partir daí, vamos fazer a distribuição para obtermos a equação de segundo grau. Veja, N vezes três N, três N ao quadrado. N vezes dois, dois N. Dois vezes três N, seis N. Dois vezes dois, quatro. Pronto. Nós também podemos juntar aqui dois N com seis N para obter oito N. Esse dois que está multiplicando pode passar para o outro lado dividindo, e dois N e quatorze dividido por dois é 1.007. O 1.007, que está do lado direito, pode passar para o lado esquerdo com sinal negativo. Então, menos 1.007 mais quatro, menos 1.003. Essa é aquela equação de segundo grau. Para resolver, vamos determinar o discriminante. O B é oito. Temos, então, B ao quadrado, menos quatro, vezes o A, que é três, vezes o C, que é menos 1.003. Então, temos Δ igual a oito ao quadrado, que é 64. Menos quatro vezes três é menos doze. Menos com menos dá mais. Então, o resultado aqui será positivo. Doze vezes 1.003, você pode pensar assim. Doze vezes mil, doze mil. Doze vezes três, trinta e seis. Então, temos mais doze mil e trinta e seis. Somando, obtemos o quê? Doze mil e cem. Ora, doze mil e cem é a mesma coisa de cento e vinte e um vezes cem. Então, tirar a raiz quadrada do Δ é muito fácil. Fica 11 vezes 10, que é cento e dez. Calculada a raiz do Δ, agora vamos ver as possibilidades para o N. O N pode ser obtido assim. No denominador fica dois A. O A é três, então seis. No numerador ficamos com menos B, ou seja, menos mais oito, que é menos oito, mais ou menos a raiz do Δ, que é cento e dez. Então, as possibilidades são as seguintes. Menos oito mais cento e dez, dá cento e dois. Sobre seis, dá dezessete. Basta imaginar cento e dois como sendo sessenta mais quarenta e dois. Sessenta por seis é dez, quarenta e dois por seis é sete. Então, dezessete. Essa é a raiz que nos interessa, pois a outra será negativa, pois temos menos oito menos cento e dez menos cento e dezoito sobre seis. O máximo que a gente pode fazer é simplificar por dois e obter no numerador cinquenta e nove, no denominador três. Então, ficamos com a raiz n igual a dezessete. Raiz dessa equação é o único valor que nos interessa. Então, mostramos como a partir dessa expressão obter a equação de segundo grau e resolvendo a equação de segundo grau determinar que n deve ser dezessete. O item correto, portanto, é o item A. Vale ressaltar aqui que, na minha opinião, a parte mais difícil é montar essa equação, montar, porque você precisa ter conhecimento de análise combinatória. Daí em diante, é só manipulação algébrica, obtenção de uma equação de segundo grau e resolução, como a gente já está acostumado a fazer. Se você gostou desse vídeo, se você apoia esse trabalho, por favor, clique em gostei e adicione esse vídeo aos favoritos para dar aquela força. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!